E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje já não estamos mais no interior de Goiás. Hoje estamos na cidade de Goiânia e de propósito iremos falar sobre construção de Goiânia. Iremos falar um pouquinho de Artilho Corrêa Lima, iremos falar como é que foi a ideia, o que foi o Art Deco, logo depois da nossa vinheta. E aí meus filhos, antes de começar mais esse assunto de história de Goiás, enfatizando a construção de Goiânia, gostaria que você desse seu like, compartilhasse e se inscrevesse no canal. Tem muita gente entrando no canal, visualizando e não está se inscrevendo. Galera, se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe, ativa o sininho, beleza? Vamos ter várias aulas de história, tanto para o Enem quanto para vestibulares, tá? E estou planejando essa maratona de história de Goiás, um dia uma aula sobre correção de exercício e logo uma live para fazer um grande resumão de Goiás, beleza? Vamos seguir então? Construção de Goiânia. E quando falamos de construção de Goiânia, nós temos que começar o assunto falando justamente da problemática, o problema da mudança da capital. Por que não construiu Goiânia antes? Por que não ocorreu essa mudança antes? Sabemos que a distância da cidade de Goiás para as outras regiões do estado, do estado, da capital, do Rio, de São Paulo, é muito distante e desgastante. Sabemos em vídeo anterior que a ferrovia não chegava. Então podemos dizer o seguinte, que existia um motivo para fazer uma mudança da capital. Existia sim um motivo. Qual motivo? Palacim, novamente, o professor Luiz Palacim, nos fala o seguinte, Se considerava que o clima e a situação geográfica da cidade de Goiás eram muito inferiores, por exemplo, em relação a Pirinópolis. Ou seja, o clima, a situação geográfica, a distância, não facilitava o que? O desenvolvimento da capital. Podemos afirmar, então, que a situação geográfica, onde a cidade de Goiás estava encravada em duas serras, fazia com que estradas sejam péssimas e tão difícil acesso. Então, se você cair na sua frente uma questão de concurso, uma questão da UEG, uma questão de concurso público, falando da situação geográfica, lembre-se, a cidade de Goiás está encravada entre serras. Aqui e aqui, parte alta e parte baixa. No meio tem o Rio Vermelho e a dificuldade de acesso. Vimos na aula passada que a estrada de rodagem só chegou por volta de 1913. Então, a dificuldade de acesso era muito grande, ok? Só que duas razões tão fortes se opunham à mudança da capital. A primeira razão, registra isso aí no seu caderno, você que está assistindo o vídeo. Parte do governo era o gasto que isso geraria. Todos os edifícios públicos teriam que ser construídos de novo, além de empregar grandes somas à construção do novo capital. E o governo, é claro, estadual, era tão pobre que não podia ter um gasto extra com essa mudança da capital. Então, parte do governo da época, e ainda estão falando de oligarquias, não tinha interesse em fazer o quê? Essa mudança. O segundo ponto seria que parte da população da capital era oposição compacta, tanto por motivos sentimentais, eu amo minha cidade, como pelo prejuízo econômico que se temia com a mudança. A desvalorização das casas, dos negócios, das terras, era temida não só pelos grandes proprietários rurais e urbanos, mas também pelos pequenos funcionários do governo. Então, vai mudar a capital e eu vou perder minha vendinha, eu vou perder meu comércio, eu vou ficar, a Deus dará, vou ficar abandonado. Então, como é que será minha vida, então, posteriormente? Então, não, não sou a favor dessa mudança, não. Então, são esses dois motivos que levaram, então, a não se pensar na mudança da capital ou concretizá-la. Uma por questões econômicas e outra por questões da própria população ou parte da população de Goiás. Só que nós estamos vivendo, então, situações diferentes. Nós estamos vivendo, nesse momento, a Revolução de 30, a ideia do novo. A oposição era demasiado forte. Só que a transformação violenta das estruturas políticas feitas pela Revolução de 30, por isso que é necessário, você que não assistiu, assistir o vídeo de Goiás até antes da Revolução de 30 e Goiás durante a Revolução de 30. Para entender toda essa conjuntura da mudança da capital. Beleza? Foi o que aconteceu com a Revolução de 30. A ideia da influência do movimento de 30 no ideal mudancista. O governo, nascido da Revolução, é radicalmente diferente com respeito ao problema da mudança da capital. A cidade de Goiás era o centro de poder da oligarquia. Oligarquia é essa que foi deposta durante a Revolução. Mas, de forma nenhuma, foi aniquilada. Aniquilada, aniquilada. Aniquilada. Quer dizer o quê? Pessoal, poderia, então, ocorrer que a ideia é tirar a oposição do poder? Sim! É tirar a oligarquia. Então, Goiânia seria o quê? A cidade de Goiânia seria o novo. Seria o diferente. Seria aquilo que iria levar à mudança. E quebrar os paradigmas da estrutura antiga da República Velha. A mudança da capital para outro lugar reforçava o novo governo do ponto de vista político e psicológico. Criar uma nova capital seria a expressão concreta da Revolução de 30. Ok? Contudo, meus amores, podemos falar que existem etapas para a construção de Goiânia. O governo não considerava a construção de um capital um gasto, mas um investimento necessário para o desenvolvimento. Afinal de contas, dentro do projeto mudancista, dentro do projeto da Marcha para o Oeste, Goiânia está dentro dessa figura do novo. Por exemplo, uma comissão nomeada para a escolha do local decidiu em 4 de março de 1913 que Campinas era o lugar que reunia as melhores condições para a construção da nova capital. Aí você tem na imagem a matriz de Campinas. A matriz de Campinas, próximo a 24 de outubro, onde eu vou ter os padres e eleitorias que vão chegar em Campinas, que vão fundar o seminário. Beleza? Outras etapas da construção, razões. Então, por que escolher Campinas? Proximidade com a estrada de ferro e facilitar, é claro, o escoamento de produtos. Campinas está muito próximo. Você viu um vídeo anterior, Goiás antes da Revolução, quando nós falamos da ferrovia, tem um mapinha lá mostrando a proximidade de Campinas com a ferrovia. Beleza? Outro fator, abundância de água. Aqui em Goiânia, na região de Goiânia, tem várias nascentes. Existem algumas pessoas antigas, que aqui, que não conhecem Goiânia, que falam que quando você fura buraco, aparece água. Isso quer dizer que a abundância de água é grande, diferente da cidade de Goiás. Aqui nós temos, por exemplo, o leito do meia-ponte, que abastece parte da grande cidade de Goiânia. O bom clima, topografia o quê? Adequada para a construção de uma nova cidade. A 24 de outubro de 1993, não foi uma data escolhida separada, mas seria justamente em homenagem à Revolução de 30, foi lançada a pedra fundamental da construção de Goiânia. A partir desse momento, a construção progrediu rapidamente e, em 7 de novembro de 1985, realizou-se a mudança provisória. O governador Pedro do Vico saiu da cidade de Goiás para se fixar a residência em Goiânia. Contudo, dentro desse projeto de Goiânia, esse projeto novo, o traçado da cidade nova iniciava-se a partir da chamada Praça Cívica, ou seja, pelo centro e o restante do plano funcionavam nos seus redores. Podemos falar também que a Praça Cívica quer dizer o quê? Todas as evílias convergem para o centro, para o centro da cidade, para o centro do poder. As demais praças serviam de entrepostos e cruzamentos, mantendo o mesmo movimento circular. A Praça Cívica servia de uma grande rótula de saída, centralizando a vida da cidade. Aí na imagem acima, você observa o que tem a Praça Cívica, o relógio, a Avenida Goiás ao centro, a Avenida Tocantins, no caso a minha esquerda, e a Avenida Araguaia à minha direita. Então, a sua esquerda, a minha direita. Ok? Então, tirou essa foto? O Palácio Goiás adulto está atrás. Do outro lado, você tem a fotopografia e vê o imaginário goiano. Se imaginou há muito tempo que o plano piloto de Goiânia tinha sido desenhado pensando na imagem da santa, a imagem de Nossa Senhora. Tem nada a ver. A Avenida Tocantins está vinculada à figura da arte de cor, a um modelo de cidade centralizado, a um modelo de cidade de influência francesa, onde todas as avenidas convergem para o centro. Esse centro é o centro do poder. Podemos falar que a imagem é muito mais o chamado estilo pato de, o que podemos chamar de pé de pato. Beleza? Em nenhum momento o artigo Corrêa Lima colocou nas suas obras, na sua escrita em relação à Goiânia, que ele se influenciou pela imagem de Nossa Senhora. Isso aí é imaginário popular, que não se deve ser desconsiderado. Então, cientificamente, o estilo vinculado ao arte de cor. No imaginário popular, vinculado à religião, ao pensamento religioso. Diante disso, parte integrante desse projeto está representando as obras da capital, como já disse, Artilho Corrêa Lima, engenheiro do Rio de Janeiro, que em seus estudos se fez sob influência francesa. Foi a ele, então, imposto que a cidade precisava girar em torno do eixo central da cidade, como mostrei na imagem anterior, e a partir dali, além de constatar no plano da cidade todos os mecanismos referentes à circulação das pessoas e serviços urbanos básicos. O centro da cidade, repito, é o centro do poder. Artilho Corrêa Lima explicou que o traçado da cidade visava aproveitamento da topografia do terreno e o espaço urbano, construído em torno do centro administrativo, de acordo com o urbanista, motivado, então, a construção da cidade. Você observa a imagem que nós temos aí a Avenida Tocantins, a Avenida Araguaia e a Avenida Anhanguera, abaixo. O Iane foi, então, inicialmente dividido em três zonas, zona norte, centro e sul. Na região central, existiam o quê? Loteamentos de vias públicas ocupadas pelo comércio local e residências, construindo os prédios administrativos, como o Palácio do Governo, Palácio da Justiça, Secretaria da Fazenda, Delegacia Regional do Tesouro Federal, Correios e Telégrafos. Se você vier aqui em Goiânia, você que está assistindo, de outro estado, de outra capital, ou você que ainda não veio, você vai ver na Praça Cívica, o Correio está lá, tá? Os prédios antigos e, lembrando, Goiânia é Patrimônio Nacional de Arte e Decor. Aí nós temos o projeto Pavimentação da Praça Cívica, tá? Avenida Goiás, chegando até a Praça Cívica, com carro de boi, fazendo a pavimentação. E outra novidade, a construção de Goiânia é diferente de Goiás, porque ela é feita com ferro fundido e é mais de um andar. É interessante observar isso. É a ideia da mudança, novas arquiteturas, nova engenharia. E, do outro lado, a vista do comércio central de Goiânia, mais nos anos 40, nos anos 50. Na região norte, predominou, então, um traçado regular e as ruas que cortavam estavam quase sempre em ângulo reto. Prevalecendo, nessa região, as indústrias e o comércio atacadista, mais tarde, uma vasta rede armazéns. E aí, essa imagem de 1935, onde você encontra a figura do comércio, como é que era feito o comércio na época. Na imagem abaixo, você vê, então, o mercado central, já nos anos 40, nos anos 50. Na região sul, destinadas à residência, bem como jardins e catedral. A região sul já está no projeto chamado Cidade Jardim, que iremos falar daqui a pouco. Aí, a imagem ao lado, nós temos a Avenida Universitária. Olha a quantidade de plantas dentro dessa ideia de jardins de paisagem. A Avenida Enguera foi pensada como o principal trecho comercial da cidade e se construiu de forma a cortar a Avenida Goiás e a Avenida Tocantins e a Avenida Araguaia. Cortando as três. Beleza? Aí, você vê uma coisa que não é comum ver hoje. Avenida Enguera com tranquilidade e paz. Só se for depois da meia-noite, que você vai ver a Avenida Enguera em Goiânia, em termos atuais, com tranquilidade. Abaixo da Avenida Enguera, se existiu o que? A chamada Avenida Paranaíba, cruzando a Avenida Goiás em forma semicircular. Iniciando-se lá na Avenida Enguera e terminando na Avenida Tocantins. E aí, na imagem do lado, a Avenida Tocantins. A Praça Cívica é o local da sede do governo, a sede do poder. Na imagem, você vê o Palácio do Governador, que hoje chamamos de Palácio das Esmeraldas. E deixa eu deixar claro aqui. Não tem esmeraldas nesse palácio. Ele é verde que lembra uma esmeralda. Estou falando isso porque sabemos aqui em Goiânia que existem pessoas que têm capacidade de fazer o quê? De pegar uma faca, uma coisa, ir lá na parede do palácio e arrancar pedrinhas, pedaço de vidro que tem, achando que é esmeralda. Dando ao patrimônio público. Não só patrimônio público, como meu patrimônio e patrimônio de todos os goianos. Atílio planejou a cidade de forma que todas as ruas fossem arborizadas. Amando de Godói, enfatizou que o Goiânia deveria se representar uma cidade moderna. E a inspiração francesa serviu tanto para os projetos, como eu já disse, como em relação à chamada arte decorativa. Como a solução urbanística de fazer a cidade inspirada no projeto do Palácio de Versalhes. Observe aí o projeto do Palácio de Versalhes e você observa que as avenidas vão para onde? Para o centro. Onde o palácio é o centro do poder. Goiânia é belíssima, gente. Portanto, Correia Lima criou o projeto da cidade e Armando Godói, o plano diretor, inspirado na teoria da cidade-jardim do urbanista inglês Ebenezer Howder. Onde Ebenezer vai falar que toda cidade deve ter o quê? Um campo, deve ter uma paisagem, um jardim. Porque as pessoas vão para a cidade para quê? Para o comércio, para trabalhar, mas também para poder passear. Por que não ter cidades com paisagens? Por isso que quando você olha Goiânia, você vê Goiânia com essa quantidade de árvores, quantidade de jardins, várias praças lindas, como o Lago das Rosas, por exemplo. E é claro que eu tenho, então, nessa Influenza Arte Decor, vários prédios em Goiânia são inspirados, como o Teatro Goiânia, que lembra o grande transatlântico, e os detalhes de figuras geométricas nessa arte de povo, a Estação Ferroviária, abaixo, que a Maria Fumaça chegava até aí, Estação Ferroviária, eu sou da época da Maria Fumaça, o relógio, que fica próxima à Praça Cívica, e o Museu Zoroastro. Tá bom? O projeto, então, em julho de 1942, foi realizado o Batismo Cultural de Goiânia, com grandes festas, o povo foi tudo na Praça Cívica, soltar foguete, festejar, comemorar, e falar, uhul, isso é maravilhoso, viva Goiânia, Goiânia é bela, Goiânia é linda, tudo é novo. A cidade contava, nesse contexto, com mais de 15 mil habitantes, o dobro da cidade de Goiás. A construção de Goiânia devolveu, então, aos goianos, a confiança em si mesmas, e começaram a pensar na grandeza no futuro. promoveu a abertura de novas estradas e favoreceu a imigração e acelerando a colonização do Mato Grosso goiano. Podemos afirmar bem que Goiânia desenvolveu para si e para todo o estado os diversos tipos de serviços, colégios, universidades. Você que não sabe, aqui nós temos uma das universidades, a PUC, Ponte Universidade Católica de Goiás, e foi fundada em 1954. Antiga, né? Aqui nós temos a Universidade Federal de Goiás e outras universidades que vieram para cá. Colégios, faculdades, bancos, hospitais, comércio, entre outros. E aí nós temos o conjunto de imagens como Café Central, as pessoas se reuniam para tomar um cafezinho, o Chafariz, o Lago das Rosas, o Liceu de Goiânia, que fica Prosta, Revenida, Araguaia, o Prédio do Jornal O Popular e a Exposição Água Pecuária de Goiânia, abaixo. E o Grande Hotel, que fica na Avenida Goiás. Bem, galera, se vocês gostaram do vídeo, dá o seu like, compartilha, inscreva-se e ative o sininho. Aqui é o Professor Fernando. Aqui a história é fácil. Fui! Tchau! 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 Tchau!